Olá, amigos, bem-vindos a mais um vídeo de subsurfs, ano novo lunar 2K23, desta vez pra ver uma super novidade que me recebeu, que a galera tava me deixando no hype enquanto mandava prints lá no Discord do canal. Se você ainda não tá no Discord do canal, link tá na descrição, cola lá que a galera tá sempre conversando 24 horas por dia, inclusive muito sobre subsurve, tá? Que é o seguinte modo que a galera tava mandando, o Barreiras Misteriosas, que já saiu pra uma galera tem alguns dias, mas pra mim saiu só aqui no dia 24 de janeiro de 2K23. Eu tava no hype pra jogar isso aqui, eu tava bem ansioso pra ver o que que é essa novidade, né? Porque falaram que muda coisa no gameplay, e vocês sabem que já há muito tempo eu quero que mude alguma coisa no gameplay do subsurve, né? Que não muda muito aí, já tem muitos anos, na verdade desde o começo ele mudou pouca coisa no gameplay mesmo, na partida, né? E seguinte, outro recadinho importante que você vai ver ali, que eu não joguei esse modo ainda, tá? Nem vi vídeo, nem nada, só vi prints que a galera mandou. Esse traje aqui, ó, do Rabbit, eu consegui em live. Galera, eu tô jogando Subway Surfers em live com vocês quase todo dia, tá? Porque eu tô fazendo live quase todo dia, jogando jogos antigos, jogando jogos de celular, ou seja, também Subway Surfers. A galera que acompanha as lives já tá sabendo disso e tá participando. Se você ainda não tá participando, para de vacilo. Na descrição tem um link pro meu canal de live streams, já vai lá, cria uma conta, me segue. E participa do Discord, do canal, que no Discord eu sempre aviso quando eu tô ao vivo, porque não tem um horário específico, um dia específico. Eu simplesmente, quando eu tô com o tempo livre, eu vou lá, abro uma live e começo a jogar. Então eu tô evoluindo na casada, tô evoluindo aqui na atualização, sim, porque eu quero ter minha coleção, né? Das coisas aqui do jogo, do personagem, das pranchas, eu quero ter ela atualizada com as atualizações. Então, eu tô jogando nas lives, eu não tô gravando vídeos disso, porque eu tô jogando ao vivo, né? Mas vamos lá, vamos ver então aqui, como é que é esse novo evento, Barreiras Misteriosas. Olha só, ele vai dar um breve tutorial pra gente, vamos ver aqui. Desviar das barreiras misteriosas é o único jeito de ganhar fontes. Rapaz, vamos ver isso aí, legal, legal, vamos ver. Consiga recordes pra receber prêmios. Hum, que prêmio. Espero que seja coisa boa, hein? Olha, não vai vacilar, né, Sabubo? Pegue suas recompensas antes que um novo evento comece, ok? Vamos lá então. Bom, as recompensas são moedas de evento, o que é muito bom, porque quando a gente tá precisando de moeda de evento, você pode ganhar um pouco a mais aqui, é uma quantidade até que bacana, né? São, olha lá, 960 mil pontos, dá 1.350 moedas de evento. Se puder dobrar isso aqui, aí o negócio fica maneiro, aí dá pra fazer muita coisa boa. Bom, vamos lá, galera, então, pegar e ver como é que é isso aqui. E falaram que muda o gameplay, vamos lá. Eu vou jogar com esse traje novo do Rabbit, tá? Aquele Iron Band ali, vocês estão vendo? Ah, não, é em Paris. Eu não tinha visto antes, quero ir em Paris, cara. Mas vamos lá, não vamos prejudicar o hype, não. Bora lá. Ah, e eu estou gravando esse vídeo ao vivo, tá? Lembra que eu falei pra vocês que eu tô fazendo live, jogando vários jogos, incluindo o samba, e quase todo dia no meu canal de live streams? Tô gravando ao vivo. Um salve aqui pro Davi F, Luga01, Surf91, pro Dark. Salve, galerinha que tá participando da live stream aqui enquanto eu tô gravando. A galera tá aqui no chat do lado comentando. Só quem tá vendo a live ao vivo aqui, só as crianças do dia 24 do 1 de 2K23 participaram dessa live, tá? O Cleilton Souza, um salve aí também. Mas vamos lá. Desviar das barreiras de tesoura é o único jeito que ganhar pontos. Vamos ver o que vai ser isso aqui. Bora, galera, simbora. Ah, e se você gosta de subsurface no canal, tasca o joinha, compartilha, links na descrição. Beleza? Fechou? Ó, o Dudu Play tá aí também, salve. Vamos lá. Fazer 40 mil pontos. What? Ah, tá, agora eu entendi. A corrida começa agora, a clareira é só um tuto. Ah, barreirinha. Ah, tá, mas essas grandonas, esse aqui é fácil. Ah, não, não é fácil não, rapaz. Ela mistura. Eu achei que todas são grandonas assim. Eita, nós! Ah, bom. Gostei, gostei. Eu legitimamente gostei, de verdade mesmo. Cara, maneiro. Então, todas elas são grandonas. Eu até, quando eu vi uns prints que a galera mandou lá no Discord, eu pensei, ah, essas grandonas a gente já sabe que é a barreira grande, então a abertura pra passar embaixo. Mas não é bem assim, não. Ah, maneiro. Então, quanto mais você vai passando por barreirinha, você vai ganhando pontos. Ó, passei 14 já. E só quando você chegar perto da barreirinha que você vai ter aí a revelação de como é que é a barreira. Maneiro, cara. Maneiro. Maneiro. Agora, já aumenta aquele hype pra jogar o Sub-Surf. Agora já fica mais maneiro. Ó, dificuldade aumentada. Ah, não. Ai! Como assim dificuldade aumentada, cara? Eita nóis. Ele aumentou a quantidade de barreiras, é isso? Ai! Ai! Rapaz, negócio... É, dificuldade realmente aumentou. Mas ok. A dificuldade é simbolizada pelos cachorrinhos que estão ali? Cachorrinho do guardinha que tá lá em cima? Acho que é, né? Tá na dificuldade dois cachorros. Por que que é cachorro, eu não sei. Ah, porque ele persegue a gente? É, talvez seja isso. Opa! Ai, caraca! Eita nóis! Eu legitimamente estou achando mais desafiador do que eu achei que ia ser. Eita nóis! Ai! Ai! Ui! Beleza. Cara, é maneiro, é maneiro, é maneiro, é maneiro, é maneiro, é maneiro. De verdade. Cara, o que que eles não trouxeram isso antes pro Sub? Espero que isso aqui seja um evento permanente. Toda vez tem aí com algum cenário, né? Eita nóis! Eu esbarrei. Faz mal esbarrar. Aí o guardinha aparece. Normal. Normal até aí, tudo bem. Ok. Por baixo. Ah! Eu pulei. Eu sou um burro mesmo, né, bicho? Peraí, eu vou gastar uma chavezinha. Eu não vou assistir anúncio, porque senão vai sumir o som do jogo, tá? E aí eu quero... Ah, não! Eu fui mexer no volume. Esse é o problema. Esse aí. Eu vou até aumentar o volume aqui na gravação. Mas eu vou continuar. Dá pra continuar. Vou gastar minhas chaves! Ai! Ai! Caraca, bicho! Ah, não. Pior que ativar a prancha aqui é... Ah, é. Tem suas vantagens e desvantagens. Porque minha prancha, ela tem poder de velocidade, né? Então deixa mais rápido, o negócio fica mais desafiador. Mas ao mesmo tempo também me protege, né? Cara, é só jogando pra você ter noção do quão desesperador é. Vou gastar mais chave. Ah, minhas chaves, rapaz! Não! É a última também. Não gasto mais chave. Não gasto mais chave. Peraí. Ah, é medo dessas barreiras aqui. Tá na dificuldade mais alta já. Ó, já fiz 800 e poucos mil pontos. Ó, lembrando que ele não vai... Eita, nós! Agora o cachorro ficou brabo. Nossa, agora ela só libera. Bem em cima da hora. Agora ele só revela bem em cima da hora. Gente, só jogando pra você ter ideia do quão desafiador é isso aqui. É um dos jogos mais desafiadores. Um dos maiores desafios que eu tive na minha vida até hoje foi aqui com isso aqui no Sub Surf. Realmente, o desafio é grande, galera. É muito grande. É muito, muito, muito desafiador. Olha só! Novo recorde! Inclusive ele mostra como se fosse um recorde... Caraca, que da hora! Ele mostra como se fosse um recorde, tá ligado? Como se fosse um recorde normal. Aí, ó. Só que falando lá em cima, né? De barreiras misteriosas. Record, 950 mil. Mas, peraí. Essa pontuação que eu tenho que fazer aqui, ela é cumulativa ou tem que ser... Ih, rapaz! É o recorde? Não é cumulativo? Não, não quero dobrar não, porque senão vai vir anúncio ali. É recorde? Não é cumulativo? Ah, e não dá pra dobrar as moedas de evento, né? Já deu pra ver ali. E agora? Tem que conseguir recorde, gente! Tchau, ruim! Mas se bem que eu cheguei perto, né? Primeira vez que eu joguei, eu já cheguei perto. Já deu boa, já deu boa, já deu boa. Deixa eu voltar aqui, que ele tá falando que eu tenho notificações. Deixa eu dar um zóio aqui. Ah, nas missõezinhas aqui. Então, galera, vou continuar a live stream aqui, vou continuar conversando com a galera. Ah, ó! Por falar nisso, eu vou desbloquear aqui com vocês agora, olha só. O traje novo da Bonnie, o traje Lucky. Como é que eu consegui essas moedas de evento? Jogando em live com vocês. Então, venha participar das lives, tropa! Tô ao vivo aí. Cara, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tem live em todos os horários, depende do dia. Tá? Depende do dia. Tem um horário diferente aí. Ó, a personagem aqui, o traje novo, né? Essa personagem, já completei mais um objetivo da temporada. Tudo isso eu tô fazendo em live stream com vocês. A casada também tô fazendo aqui. Então, quer participar? Quer ver? Vem pra cá, porque tá tendo horas de gameplay de samba e que você tá perdendo. Você tá só aí no YouTube, né? Bom, links são na descrição. Principalmente o Discord. Participa lá, pra não perder nada. Gostou? Tasca o like, compartilha. Links importantes na descrição. Um salve pra quem ficou aqui no final do vídeo, ó. Até o final da gravação aqui. Surf, Lugas, Davi, Tech, Dark. Salve, galera! Um abraço a todos vocês. Comenta o que você achou. Você já fez um recorde aí, Mássio? Eu vou tentar depois, tá? Eu vou tentar em live aqui. Deixa eu fazer com a galera aqui outra hora depois. Eu não sei se hoje, talvez amanhã. Ah, e quanto tempo vai durar isso aqui? Vai durar mais... Oito horas. Será que é? Galera, vocês sabem me dizer se isso aqui é todo dia que aparece? Porque, cara, eu fiquei tão hypado em jogar isso aqui, que se deixar eu jogo isso aqui todo dia, isso aqui. Eu jogaria todo dia easy, galera. Easy, tá? Moral. Porque é um desafio novo. Dá uma nova mecânica, uma nova pegada. É quase como se fosse outro jogo, só que interno no ZubZurv, né? Com que frequência será que aparece esse evento? Alguém sabe me dizer aí do chat? Porque... Ah, esse evento demorou uns dias pra aparecer pra mim, como eu falei pra vocês antes. Ah, o Davi falou que todo dia aparece. Então confirme aí no campo dos comentários, galera. É todo dia que aparece mesmo? Porque o Davi falou que é. Vamos ver se ele tá passando informação verdadeira mesmo, ok? Galera, gostou do vídeo? Like, como eu falei, tudo antes aí, beleza? Fechou? Comenta aí embaixo se você já fez um recorde também máximo ali. Até mais, galera. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho